Todos nós sabemos que a franquia GTA foi uma das melhores franquarias de sempre e que muita gente adora é que tem um GTAzinho aí em casa. Seja da Playstation 2 ou mesmo do computador ou mesmo da Xbox. Eu mesmo já joguei bastante GTA, principalmente do San Andreas, quem é que se lembra? Obviamente que lembra muita gente. Mas hoje vamos a falar então aqui de alguns easter eggs, de alguns vários jogos mais populares, mais conhecidos. E então vai ser um meio quadro, não vai ser só de easter eggs, vou falar de muita outra coisa. Por isso, pessoal, aqui quem fala é o Green da Central e hoje, como eu disse, vou trazer uma coisa diferente. Vou trazer um vídeo de easter eggs de vários GTAs. E também vou começar a trazer outros tipos de vídeos, não só de easter eggs, mas muito de outros estilos, de vários segredos, qualquer coisa assim. Eu vou trazer várias coisas para falar mais sobre outros jogos. Caso este tipo de vídeos vos interesse, informações, easter eggs, mistérios, coisas que vocês não sabiam, ou assim, deixem o vosso like e também comentem. É sério, é muito importante o comentário para saber se realmente vocês querem um estilo deste vídeo. E assim, como eu disse, caso vocês gostaram, mostrem para os vossos amigos, compartilhem este vídeo. E também é central, porque nós aqui falamos de várias coisas sobre jogos, análises e também falamos muito de séries e filmes. Por isso, não se esqueçam de se inscrever ao canal. Bora lá ver então os easter eggs que eu deixei aqui para vocês. Lembrando, eu sei que existe muito mais e 1 ou 2 não são assim tão conhecidos, mas é para variar, é para mostrar um pouco de tudo, ok? Por isso, bora lá então para o vídeo. Vamos então viajar agora para o GTA 4. Quem é que se lembra deste belíssimo jogo? Bom, eu porque eu adorei este jogo. Enfim, lá à frente, como vocês podem estar ali a ver, tem ali uma estátua. Quem é que não sabe aquela estátua? Quem é que não conhece? Na verdade, é este easter egg. Acho que muita gente conhece, mas vamos aqui matar algumas saudades. Depois de ter chegado a esta estátua, vocês simplesmente se tirem do helicóptero onde está aquelas bordas. Vocês estão a ver aquelas bordas à volta da estátua? Aí estão. Depois de algumas tentativas de conseguir aterrar certinho nestas bordas aqui da estátua, vocês têm que encontrar a porta que tem estas placas que normalmente está escrito aqui não há nada ou algo do género assim. Bom, vocês simplesmente ignoram estas placas e vocês vão em frente, travessando a porta. Quando atravessarem a porta, vocês vão ver-te umas escadas lá para cima. E lá em cima, adivinha o que tem? Sim, o nosso lindo coração da estátua. Chegando aqui em cima, como vocês podem ver, nós temos o lindo grande coração. E se tu tiveres a pensar na mesma coisa do que eu, em sacar uma arma, tirar uma arma e disparar contra o coração, olha, eu realmente não vou dizer que vai dar bons resultados nisso. Pode experimentar, mas não vai acontecer nada. Simplesmente vai esmorrer e o coração vai continuar a bater. Vamos agora viajar para o GTA San Andreas. Aqui temos muitos, mas muitos easter eggs também. Mas agora vou aqui deixar um easter egg bem safado, porque a Rockstar é muito... Muitas as coisas. Ela deixa 69 para qualquer lugar onde estejas e ela vai deixar um 69zinho ali. Vou agora mostrar aqui alguns lugares onde esteja 69 escrito, que pronto, né? É um easter egg muito curioso e bem safadinho. Sem esquecer do lugar área 69, que é a área 51 na vida real, mas área 69 no jogo. Então, não vamos esquecer daqui. Eu infelizmente não deu para mostrar, porque não está escrito em lado nenhum. Então, disse aqui. E também vocês podem ver aqui que nós temos a roupa 69. Um bocado esquisito nisto é que não parece o número 69. Porquê? Também não sei. Voltando aqui para o GTA 4. Bom, isto aqui já não é bem um easter egg. Mas, eu gostei e eu gostaria muito de vos mostrar, caso alguém sabia ou quer conhecer uma cena nova. Bom, aqui como vocês podem ver, eu peguei no meu telemóvel, no meu celular e depois na mod câmera. Se vocês estiverem a andar em velocidade tão rápido, seja a velocidade que vocês foram, se vocês utilizarem a câmera e apertar para abrir a câmera, como vocês podem ver, o carro para imediatamente. Seja a velocidade que vocês estejam a andar, o carro vai parar imediatamente. Bom, pessoal, vamos viajar agora para White City. E vocês sabem, ou vão saber agora, eu dou muito valor ao Brasil. Eu sou português de Portugal, mas também dou muito valor aos brasileiros. Então, este easter egg é para vocês. Vocês podem ver aqui que está ali uma bandeirinha no Brasil. Não viram? Então, olha aqui. Olha ali. Vocês estão a ouvir agora a bandeira brasileira? Então. GTA V foi um dos melhores GTAs que já houve. E agora hoje vou trazer aqui outros easter eggzinhos. Ok, eu sei que este easter egg não é muito conhecido, provavelmente, eu não sei. E eu sei que tem muito, muito, muitos outros easter eggs. Já começando aqui, vocês podem ver este cãozinho que, né? Dá para ver ali uma coisinha que, vai lá, né? Então, mas isto não é easter egg. Isto também é, mas não é isto que eu quero vos mostrar. O que eu quero vos mostrar é para onde eles estão a apontar. Eu agora lá vou ter o sítio que é basicamente aqui, como vocês podem ver aqui no mapa. É ali onde é que o cão está a apontar. Eu fui lá ter e tentei ver o que é que estava ali nas rondondezas, o que tinha ali para o cão estar a apontar. E olha só o que é que eu encontrei aqui. Vocês estão a ouvir ali PlayStation? Então, metam ela ali no meio e lê o que está ali escrito. É, exatamente. PlayStation. Uma referência à consola. Ah, este easter egg, quem é que não conhece isto? Quem? Quem é que não ficava aqui a brincar com a lua, atirando contra a lua? Sim, porque não sabe? Eu acho muito raro. Se vocês a dispararem contra a lua, ela cresce. E isso acontece tanto no GTS White City, como no San Andreas. Ainda em White City? Aqui neste lugar, quando vocês podem estar a ver, aqui tem uma referência à própria Rockstar. Exatamente, elas fazem muito disto. E como vocês podem ver, aqui tem uma piscina, que é basicamente a piscina da Rockstar, com o símbolo e o logo deles. E o último desta lista, vamos aqui, em continuando no White City, vamos aqui ver aqui um easter egg, que vocês também conhecem, obviamente. Se eu encontrar alguém que não conhece isto, pelo amor de Deus, vai jogar White City. Pelo amor de Deus. Enfim, naquela localização que vocês acabaram de ver, se vocês entrarem aqui no prédio, que vai transportar lá para cima, e se vocês continuarem aqui por trás, subindo esta rampa aqui, onde está até um helicóptero e tudo, mas não é o helicóptero que eu quero, é aquela janela que está ali ao lado. Se vocês chegarem lá e saltarem para dentro da janela... Opa! Olá! Aqui encontramos o ovo da Páscoa. É verdade, este jogo foi lançado num dia da Páscoa, então... Na semana da Páscoa, então por isso que eles têm este easter eggzinho aqui. Mas pronto, pessoal, aqui está o nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo deste estilo de séries. Eu sei que não foi os easter eggs os melhores, nem os únicos que vocês nunca viram nas nossas vidas. Eu sei disso. Foi só mesmo para o início da série, para vos mostrar o que nós vamos, se calhar, fazer, eu principalmente. Por isso, deixe o vosso like e comente se vocês querem estilos destas séries. Não é só easter eggs, também é outras coisas, segredos, mistérios, os melhores personagens, sei lá, qualquer coisa. Mas referindo aos outros jogos, não ficamos presos no Overwatch. Também vou falar um pouco de outros jogos e acho bem interessante também. Então, eu juro que vou ter de trazer coisas bem interessantes que vocês vão adorar. Então, só deixe aquele like e comentem se vocês querem mesmo ver estes estilos de séries. Se vocês quiserem, lá está. Eu vou começar a trazer então e espero que, como eu disse, vocês tenham gostado a tão da ideia. Mais alguma coisa a dizer é só nos comentários e não tenho mais a dizer. Se sim, se também são signos nas redes sociais. Já sabem, está tudo na descrição. Se vocês querem mandar algumas jogadas das partidas ou assim, está tudo na descrição. Vocês vão ler e lá está tudo explicado certinho. Ok? Por isso, nós nos vimos no outro vídeo e espero que realmente vocês tenham gostado. E tchau, tchau.